Música Música oi galera, estamos aqui finalizando a segunda entrega Timão Maranhão, fizemos a primeira ontem em Teresina e agora finalizando a segunda entrega graças a Deus e até o momento não achamos nada aqui em Teresina para carregar, a praça aqui é ruim de freto viu, eu vim para Teresina já tenho que vir sabendo, eu já negociei o freto já sabendo que ia ter que rodar um pouquinho vazio, está saindo um açúcar aí mas eles alegaram que grade baixo não carrega porque molha, eu não sei porque molha né, existe um um tal, uma lona de fogo né, que se chama lona de fogo, eu tenho essa lona que é zero, eu tenho essa outra lona e não sei como é que molha, aí eles devem ter carregado algum caminhão velho com a lona toda rasgada, carregaram com a lona rasgada e molhou né, aí agora condenaram todo o grade baixo a molha, e essa garga que eu trouxe não molha, não carrega não, é a norma deles tem que respeitar, cuida é só a gente se carregou aqui no primão agora vamos para para as fronteiras, vamos voltar vazio olha aí como é apertado tem uma manobra aqui no pátio tem uma manobra aqui no pátio O que é o que é o que é o que é o que é? Tá longe Tá longe Tá demais Finalizamos galera Agora vamos sair O negocinho aqui é apertadinho Tchau Apertadinho viu Tem piques? Tem piques? Tem não, só o irmão que tem Pede aí que eu só tenho Espécie não existe mais não Já é tudo eletrônico Pede o piques aí que nós bota Tudo a coca Deu certo menino Apertadinho mas deu certo Show Um, dois, três Rapaz, o dinheiro só tem isso aqui Show Não sei se pilinha trocada aqui Hoje esse negócio Esse negócio de piques Depois do piques Ninguém tem mais dinheiro Espécie não O chapa da outra lá Me pediu Fiz o piques Vou dar aqui Não tinha piques Só tinha seis reais Trocados aqui Dá pro Guaraná Ele pediu o Guaraná Timão Só pega E o porra ainda botado Nas calçadas E umas barras de ferro Na calçada Rassi lá Olha a frente Todinho Agora bora acelerar pessoal Vamos ver se nós achamos um lugarzinho Pra dar um banho no caminhão Dar um polimento Onde bateu Ver se consegue Sair o risco O padrinho tá aqui em São Luiz Bora avó Bora avó A avó foi buscar a netinha na escola Que passa o trem Ó Já tá novinho Os trilhos Não tem nem ferrugem Você deixou uma liga solta Do seu lado Ela tá só balançando Aí ó Gradinho abaixo Agora pessoal Acaba saindo uma capital E não tem um frete Não tem uma carga Na capital Ô Piauí Ô meu Piauí Parado Infelizmente Se ele tivesse piscado Eu tinha entrado Ele não ligou o pisco Cor do ônibus Aí vai Pra sair de uma capital Vazio Pros interior Porque ele não tem um frete Aí tá bom Graças a Deus Finalizando nossa viagem E aí E aí E aí E aí Olha o irmão dele aí, 400 milímetros Olha como fica a cabine Olha como fica a cabine Olha o outro aí, tem muitos É no bitrem Chama pra vender Passa o carro, olha o bicho pendurado inteiro Aqui ó Que é boda, é inteiro Pendurado inteiro Que é bom que ela faz as compras do dia Vou passando pro grão aqui, os caminhoneiros compram tudo aqui Olha galera, o certo nós estamos na faixa da direita Mas nesse lugarzinho assim ó Não é bom estar na direita não Que o pessoal sai dessas lojas aí E do jeito que eles vêm eles saem Não quer saber se tu é caminhão Se vai frear ou se não vai Ele só faz sair Então eu evito estar uma na direita Sai criança de uma loja dessas Sai uma pessoa de um Da outra olhadinha aqui no freto de Braz Não custa nada De graça pra olhar Não custa nada Da outra olhadinha aqui no freto de Braz Da outra olhadinha aqui no freto de Braz Aqui um freto de Braz Aqui um freto de Braz Teresina, Ribeirão Preto, São Paulo Bora 17 toneladas Olha aí, 17 toneladas Da outra olhadinha aqui no freto de Braz E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é dia 10 Amanhã é 11 Amiga é 12 Só carrega segunda-feira Olha onde é aqui é Terezinha, 17 mil quilos Maneirinho Maneirinho galerinho Maneirinho Tchau, tchau Tchau, tchau Minimum na Minimum na Minimum na Minimum na Minimum na Minimum na Investi Meu Minimum Minimum Mil Amostradinha! Olha! Desfeito daquele jeito no meio, Deus defenda! Mas só a porta! Vamos lá! 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 Olha o tamanho dos espetinhos ali Botar o bichão inteiro Graças Tirei onde parar, vou dar uma almoçadinha A costelinha daquela São malas Viver o vidro transparente Viver o vidro transparente Para eu passar olhando Eu sei Ela é colada em Teresina Ela fica metropolitana, sendo de outro estado E eu acho que o custo de vida aqui em Monde vai ser mais melhor do que Teresina O pessoal corre muito pra cá, trabalha lá e mora aqui É boa, a buzina é boa Pode comprar É boa, a buzina É boa, a buzina Eu só vi que esse caminhoneiro é bicho doido Agora que nem é motoqueiro, eu não vi Agora isso é vitora É boa, a buzina é boa Mais medo Tá no freio Aqui ó Aí só freio muito do que tem feito Só no freio motor vazio Que é pra poder não arrastar as rodas Beleza galera Saindo aqui do Timor Passamos a cidade Vamos encerrar aqui o vídeo Que vai ficar muito longo Trânsito parou Cuida, acompanha nós aí nos vídeos Deixa o likezinho aí, o joinha